Esta é uma área que envolve a comunidade, envolve as pessoas e é uma área que me diz muito. Porquê no PIAG? Porque acho que esta é uma área que no PIAG tem muito potencial para poder produzir e relativamente aos meus projetos futuros nesta área, eu penso que as minhas áreas de eleição na área de Educação Social serão sem dúvida a deficiência, as famílias e a comunidade. Eu vim para este curso de Educação Social porque eu trabalho com os jovens em uma comunidade desfavorável, desfavorecida e vulnerável, no qual eu percebi que não podia fazer muito mais do que ouvi-los e eu percebi que havia muitas lacunas a ser preenchidas, havia muito trabalho a ser feito e eu queria ser um agente de mudança na vida destes jovens e outras pessoas que eu possa ajudar e então eu recebi uma mensagem que iria abrir este curso de uma técnica da instituição onde eu trabalho e consecutivamente também recebi a mesma mensagem de uma outra instituição que trabalhava em parceria connosco relativamente a este curso porque sabia das minhas ansiedades em querer fazer algo mais, em querer fazer diferente e então vim perceber qual era o curso, assim quando li o plano de estudos fiquei maravilhada porque era exatamente aquilo que eu precisava porque eu tendo já a parte prática, faltava uma parte técnica, a parte teórica, o que suportava aquilo que eu queria fazer futuramente, daí ter escolhido este curso e sendo o PAG um das maiores que dá as cartas a nível de educação, a nível de formação, então foi ouro sobre azul. Em relação às saídas profissionais, eu quero, como disse, fazer parte de um agente de mudança que é realmente trabalhar com a comunidade, descobrir com a comunidade quais são as suas perspectivas e junto com eles criar projetos e estratégias que podem encontrar as suas necessidades e ser um agente de mudança não só com os jovens, mas com toda a população vulnerável em que eu puder ajudar. Eu escolhi o Instituto, o PAG, por ser uma referência lá no meu país, no Brasil, por ser uma referência aqui em Portugal, antes de vir para cá eu estava pesquisando várias instituições que eu queria estudar e o PAG foi a instituição que me chamou a atenção por ter o curso que eu queria, né, que era educação social e estou muito contente com a escolha que fiz. Por que eu escolhi este curso, educação social? Eu escolhi porque é uma área que eu gosto, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu no Brasil fazia psicologia, então assim, eu acho que a educação social e a psicologia elas andam de mãos dadas e para mim é um curso que eu consigo trabalhar as diferenças, eu consigo trabalhar com todo tipo de cultura, etnia, pessoas diferentes e eu acho que é bem interessante. E a saída profissional deste curso, eu quero muito trabalhar com a parte hospitalar. Hoje, atualmente, eu trabalho num hospital e eu continuo, pretendo, né, continuar a seguir carreira nesse hospital como educador social, de um hospital público ou privado ou até mesmo da câmera de onde eu vou trabalhar. Então, para mim é um leque de opções, é um curso que a pessoa tem várias saídas, é isso que me chamou também a atenção, é um curso muito versátil, que você pode trabalhar essa versatilidade em vários lugares. Este curso de educação social, porque eu tenho tido boas referências a nível do tipo de P.A.G., não só porque é em Portugal, mas também no Brasil, onde eu sou, em São Paulo. Também tive boas referências do tipo de P.A.G. no Capo Verde. Portanto, eu creio que seja uma oportunidade de estudar num instituto que vai me dar grande projeção a nível profissional, principalmente porque é uma área em que eu vou atender pessoas de todas as idades, adultos, idosos, crianças, adolescentes, com várias problemáticas. Tanto vou atuar na área da prevenção, como também na área da intervenção, que eu acho muito importante. Quero realmente atuar como um leitador social, né, que eu trabalho na área e principalmente na área direcionada para as migrações, que é a área que eu gosto.